Um homem morreu e outras três pessoas ficaram gravamente feridas num acidente ontem, no final da tarde, na PR-445, já chegando ali em Itamarana. A batida envolveu um gol e um caminhão. Cinco pessoas estavam no interior do gol, sendo que uma delas morreu na hora. O acidente aconteceu na PR-445, na altura do quilômetro 38, entre o trevo do distrito de Guaravera, em Londrina, e o município de Itamarana, no norte do Paraná. Foi nesse ponto da carreta que o gol acabou batendo. O motorista, que não quis dar entrevistas, nos contou que o veículo saiu da pista invadindo a contrária, colidindo frontalmente. A pancada foi forte. O gol foi parar cerca de 20 metros do local do impacto. Dos quatro passageiros, três deles em estado grave, com traumas de crânio. A todo momento, ambulâncias chegavam para prestar socorro aos sobreviventes. Até um caminhão do corpo de bombeiros foi para a rodovia. O médico que estava indo para o seu plantão de trabalho no hospital de Itamarana parou para socorrer os feridos. Estava em deslocamento para Itamarana, para assumir o plantão. E na estrada já vieram alguns carros dando sinal do acidente. Quando eu parei, já tinha alguns colegas médicos que estavam também já socorrendo. Mas um acidente muito grave. Um trauma, uma colisão frontal aí. Alto caminhão. Motorista, óbito no local. A cena chocante chamava a atenção das pessoas que passavam por ali. A polícia rodoviária estadual isolou a área e organizava o trânsito, pois o condicionamento era grande. Os três homens com ferimentos considerados graves tiveram que ser entubados no interior das ambulâncias. Foram encaminhados na sequência para hospitais de Londrina. O quarto, para o hospital de Itamarana, já que os ferimentos eram considerados médios. O pessoal do bombeiro já deu pronto atendimento junto com as equipes do SAMU. E agora estão deslocando para o atendimento adequado. O corpo do motorista, já sem vida, ficou preso às ferragens do gol. E só foi retirado horas depois, sendo encaminhado para o Instituto Médico Legal de Londrina.